Olá, estamos aqui hoje para... O que a gente vai fazer hoje, mãe? A gente vai fazer uma maquiagem de vampiro. Mas por quê, mãe? É porque eu quis fazer. Acho que eu não quero mais seguir a risca do que todo mundo faz e etc. Pô, não é Halloween ou festa fantasia ou carnaval e etc. E a gente não pode fazer uma coisa que a gente quer. Tá errado isso. Eu vou fazer e ponto. É verdade, mãe? A senhora vai fazer? Eu vou. A senhora vai fazer, mamãe, o maquiagem de vampirinhos. As meninas gostam de mim, eu apareço, ponto final. E assim sou eu e assim que eu quero ser. Mentira, pretinha. É, mãe. Assim sou eu e assim que eu quero ser. Então vamos lá. Bom, é a segunda vez que eu vou fazer esse vídeo. Não porque a primeira não deu certo. Não, ela não deu certo, mas não por qualquer tipo de situação. É porque eu tantei a minha sobrancelha. E aqui no Brasil é muito difícil a gente encontrar facilmente cola pra tapar a sobrancelha e outras coisas de caracterização. Então, além de ser, além de a gente não encontrar, é difícil de encontrar e caro. Então, quer dizer, a gente não sabe o que fazer, na verdade. Entendeu? Então eu vou fazer uma sem tampar a sobrancelha porque eu acho que vai ficar mais bonita. E é isso. Em primeiro lugar, eu vou usar uma base PR Alexander na cor Beige Natural. Ela é um pouco mais clara, só que não chega a ser tão clara. Ela não é... Tipo de fantasia, assim, muito branca, sabe? De palhaço. É uma base para que tenha pele naturalmente branca. Corretivo da Criolan, um W. Quer passar um pouquinho? É bom a gente fazer toda a pele primeiro e depois começar com olhos e bocas, tá? E bocas é óleo. Com olhos e boca. Eu vou usar esse pó do Duda. Ele é um pó translúcido. Só que quem tiver aquele pó da MAC, que eu não tô lembrando o nome, aquele pó que é branco mesmo... Nos olhos também. Quem quiser passar um primer antes na pele... O importante, realmente, é o pó. Para ele fixar toda essa maquiagem que a gente vai fazer. Eu não gosto muito de usar pó, mas para essa maquiagem tem que fazer. Pronto. Já colocamos o pó. E agora vamos fazer o contorno, tá? Pegue um pincel lápis e uma sombra preta. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer igual um contorno de pele normal. Ó. Eu vou aplicar essa sombra aqui. E vou puxar da sobrancelha. Agora eu esfumo. E puxando essa sombra para baixo. Vocês podem fazer com os dedos e se esfumar ou com a própria... Com o próprio lápis também, né? Se esfumar. Blush. Este pincel é muito bom. É o número 15 da UBU. Urban Beauty e alguma coisa. Ó. E vai trazendo ele para baixo. Eu já passei agora o contorno no meu rosto. É esse contorno, assim, a gente pode ir fazendo aos poucos, tá? Não precisa fazer nada agora. Agora eu fiquei pensando como é que a gente pode fazer nossos olhos, tá? Eu não sei. Assim, eu sei o que eu quero fazer. Mas eu não sei se vocês vão gostar, em todo caso. Vamos lá. Primeiro lugar, eu vou fazer minha sobrancelha, tá? É, a sobrancelha eu não vou fazer... Ela numa cor natural. Vou fazer ela mais escura. Já fiz a sobrancelha, tá? Depois eu vou dando o retoque. Aqui eu já comecei. Sombra preta. Essa aqui tem brilho. Para quem não quiser, não necessita. Começando a esfumar aqui. Esse aqui é um lápis para esfumar do Damolinos, que vem lá no estujinho. Eu comprei faz tempo já. A gente não pode colocar muita sombra preta no côncavo, porque senão vai bater com a sobrancelha. Então eu indico, ou vocês podem fazer com a sombra... fazer a sobrancelha mais leve, ou fazer um... ao invés de preto, um outro tom. Vocês estão vendo que eu tô botando mais preto aqui nas laterais, né? Preto mais intensificado aqui, ó. Agora com esse pincel aqui, que nós estávamos usando, o... vamos fazer um risco. Agora vamos ver com vocês. Eu queria botar um glitter aqui. Então vamos colocar um glitter. O que vocês acham? Colocamos um glitter ou não colocamos? Eu tive uma ideia, que vai ficar muito daorinha. Seguinte... Tá vendo esse roxo aqui? Então, é ele que eu vou passar. Agora vamos passar o glitter. Então vamos primeiro aqui, por passos. O glitter que eu vou usar é um glitter da Dylos. Vocês depois... O primer que eu vou usar é o primer do Dono Linus. Este. Eu vou deixar os... Os produtos no blog. Lápis preto dentro e fora. E vamos esfumar. Agora eu já fiz esse olho, porque enquanto eu coloco as fotos dentro do computador, eu já começo a fazer o outro. Seguinte... É muito fácil. Muito fácil. Agora a gente vai necessitar de um delineador, tá? Vamos fazer um delineado tipo de gatinho, assim, tá? Eu gosto muito de começar pelo centro e meio que já fazer esse delineado pra cá. E depois começar pra cá. Tá um delineado bem grosso, viu? Dou uma dica. Quando vocês forem fazer o delineado aqui do centro, bem aqui, vão com o pincel com menos produto. Assim não vai ter problema de ficar muito grosso. Embaixo também. Agora vamos... É... Primer de novo. Em cima desse delineado. Só que do meio pra cá. Agora, depois de colocarmos o glitter, a gente vai esfumar essa parte de fora dele. Aqui, ó. Essa parte de fora do delineado, tá? E aqui embaixo também. Pra que esse de baixo se encontre com esse aqui, de cima. Assim, tá? É... Outra... É... Agora, eu vou passar um batom. Isso mesmo. Um batom. Nessa parte de baixo. Pra quê? Pra sombra vermelha fixar. E não começar a cair. Entendeu? Coloquei um pouco de batom, assim, ó. Aqui embaixo. Batom vermelho. Pra fixar essa sombra vermelha da Contenho Grama. Que ela, se cair, vira uma caca. E agora eu vou na sombra, em pó. E coloco aqui. Esfumo. Acho que eu coloquei demais. Eu vou tirar um pouco de um cotonete. Senão, se eu esfumar assim, vai cair. Depois de termos feito isso, tá? A gente vai com o cílio postiço. Esse cílio, coitado, já tá... Assim, já usei ele umas três vezes. Tem que lavar. Esperar um pouquinho. Pra colar. Tá? Cara, essa... Essa sombra da Contenho Grama. Tipo, ela é ótima. Mas, ao mesmo tempo, ela é terrível. Porque ela deixa a cara toda. Toda rosa. Fica aí. Tá? A gente vai esperar a cola secar. Enquanto a cola seca, a gente vai dando os últimos retoques, tá? Tá? Enquanto ele vai secando, a gente vai já, né? Colocando embaixo. Rímel embaixo. Bom, para terminar, eu passei um batom preto, que é o da Lime Crime. Estileto, acho que é esse nome. Este aqui. E eu fiz o sangue com o gloss da MAC. Este daqui. Da Mulher Maravilha. E, para fazer os retoques, eu coloquei mais de sombra aqui. Ó. Maxilar. Sombra aqui. Sombra na testa, tá? Vermelho. Com sombra vermelha da Contenho Grama. E com um pouco de batom pra fixar, tá? Passar mais roxo aqui. Pra se unir com essa sombra vermelha, tá? E o preto dos olhos, aqui do nariz, só vir da sobrancelha, vir pra baixo. Aqui em cima, pra quem quiser, nessa parte aqui, pode colocar uma sombra clarinha, tá? Eu não quis... eu coloquei um pouquinho, não quis colocar muito, pra... Eu não quis, eu acho. Vou colocar, acho que, mais sombra preta. Aqui, ó. Só nesse final. Quem quiser passar mais glitter, rola passar mais glitter. Isso aí eu coloco? Pronto. E é essa a minha maquiagem de hoje. É... uma vampira. Bem louca mesmo, viu? Que os vampiros do crepúsculo e tal, eles são mais... mais normais, né? É, eu quis fazer assim, pra vocês verem um pouco. Ter algumas coisas diferentes também, pra mostrar. Pra quem quiser aí um... se tiver uma festa fantasia, já sabe. Só colocar os dentinhos, né? Ah, o... o... o gloss... é... muitas vão perguntar, talvez, como eu fiz, né? Só tirar daqui e colocar aqui, ó. Bem fácil. Tem maquiagem inteira, demora um pouco, mas... Eu espero que vocês gostem. Pra quem quiser usar, é uma maquiagem bem diferente. Tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo, se inscreva no meu canal, favorita este vídeo, dê um gostei também pra mim, tá? Que isso é muito importante, tá bom, gente? É muito importante. Visite o blog, porque lá vão estar todos os produtos. Não é, Pretinha? Então tá bom, gente. É isso. Um beijo pra todo mundo e tchau. Um beijo pra todo mundo e tchau. Um beijo pra todo mundo e tchau.